Ora boas pessoal daqui quem fala é Putk e sejam bem vindos pessoal aqui a mais um episodio mas desta vez estamos aqui para voltar a gravar Liga Master com o FANCE a nossa série mais assídua no canal ontem saiu rumo ao estrelato ontem saiu rumo ao estrelato hoje sai Liga Master com o FANCE temos um jogo bastante importante estamos a dia 26 de agosto de 2016 foi fechado o período de transferências ou aberto não foi aberto o período de transferências e vamos avançar para dia 29 que vamos ter um jogo bastante importante contra o Porto pessoal mas é isso pessoal era excelente se a gente conseguisse arrancar uma vitoriazinha aqui ao Porto vamos lá avançar com o calendário sem mais demoras e espero que agora estejam a ouvir bem com uma nova qualidade vai ser anunciado o vencedor outra vez o Messi pá outra vez o Messi outra o Messi considerado o melhor jogador da Europa porra deve ser o Ronaldo deve ser o Ronaldo pá não é há 20% de volta aos bonne zeggen e ele é value 3 o gato churros e aí a message a negócio a a E foi o Messi outra vez pessoal Mas vamos avançar para o calendário mais de uma vez Ora aí está O grande jogo O grande jogo que vai decorrer agora Houve atualizações Depois já vejo isto no final do vídeo Já vejo isto Olha Eu também não queria vender o capitão por isso olha Eu já vejo as negociações no final do vídeo pessoal E como eu já disse Espero que me dejam a ouvir melhor Que esteja com uma melhor qualidade de som Porque eu agora tenho uns fones novos Que possui microfones Só ainda não tinha gravado com eles Com eles porque ainda não tinha o adaptador para ligar Os fones e microfones Porque o meu PC Porque o meu PC só tem uma entrada de fones E eu tive que arranjar um adaptador Onde desce Para encaixar os dois E já o tenho Empestado por o meu grande amigo Calhau Um abraço para ti se estiveres a ver o vídeo E quando comprares o adaptador Quando me comprares o adaptador E eu depois dou-te o dinheiro A gente Eu depois entregue-te o teu E tu entregas o meu Mas vamos lá deixar de encher chorizo pessoal E ir aqui para o jogo contra o Porto Vamos lá ver como é que corre É o primeiro jogo a doer do Ferenze Vamos lá ver se o meu pai treinou bem a equipa Para este jogo Que é o jogo mais complicado O primeiro jogo complicado da temporada Vamos lá ver o que é que dá E vamos lá ver o equipamento para branco né Já com o Porto estado azul Temos que ir de branco E vamos lá dar o pontapé de saída pessoal Para ver como é que isto corre Que força nisso Que força nisso Bota shake Como diz O zero Grande abraço para ti zero Se estiveres a ver o vídeo E estamos no estádio do Dragão pessoal É eles tem um ponto a favor Tem um ponto a favor Que vão jogar em casa Só espero que as equipas entrem bem E tenham uma tática oficial Vamos lá ver Olha o Hector Herrera Aqui Vamos lá ver Rola a bola Se eles têm a bola Vamos lá ver como é que isto corre Rola a bola Opa o que é que se está a passar aqui Bora cola a bola Cola a bola Cola a bola e isto Ah cola a bola Italia Cola a bola Cola a bola Cola a bola Vocês fazem 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 Passam neighbours Veem, 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 veem. Bem, bem feliz, bem, bem feliz! Se conseguimos arrancar o empate, já não é mau pessoal. Örreira! Mais 1 em cima! Chegada! Se conseguimos arrancar o empate, já não é mau pessoal! É, 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 não foi nada, não foi nada. Bora, 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 com calma. Bora, 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 bora e não deixo corrida para uma corrida na direção da baliza mas os defesas não estavam a dormir. Bora, 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 em cima dele, em cima dele, isso, 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 o primeiro remate de perigo do Feirense pessoal, estamos aqui a conseguir, vamos lá ver, vamos lá ver o quê que é que vai dar, vamos lá ver, vamos lá ver o quê que tá, o que que vai dar, vamos lá ver. Ah porra já estamos a perder pessoal já estamos a perder mais uma derrota dura mais uma derrota dura A guerra aguentou a carga e disparou para o fundo da baliza Bora lá Feires, bora lá não desisti Feires Aguentou a pressão sem nunca perder o sentido de baliza Bora lá nunca desisti Feires Trabalharam bem para conseguir o primeiro golo da partida mas o trabalho tático começa agora Nunca desisti Feires Bora 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 O jogo recomeça com o lançamento Bora bora Ei 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 Não levantava ninguém lá em cima então quero deixes correres Falha ou desarme e comete falta Quero deixes correres Ei 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 Eu não fiz nada O barco só quero adverti-lo talvez para te dizer que não pode pisar o risco e para se manter calmo Senhor árbitro eu não fiz nada senhora árbitro Aqui o Braga não vê nada, o nosso capitão não vê nada. Vai, 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 Ferenice, vai. Tire a bola daí, toma, outro, toma, que é uma derrota pessoal, vai ser uma derrota, vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo difícil. 2-0, vantagem de dois golos, agora podem gerir o resultado. Corte Magistral, salvou a equipa. E pronto pessoal, acabou a primeira parte. Só temos a segunda parte para dar a volta. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Já veio só... Eles precisam de chegar ao gol depressa, de preferência logo nos primeiros 5 minutos desta segunda parte. Só assim irão enervar o adversário. Bora guarda-rentes, agarra a bola, guarda-rentes. Agarra a bola, guarda-rentes. Bora. Bora, bora. Bora. Bora, bora jogadores. Bora, bora jogadores. Ele estava lá para desarmar este lance de perigo. Bora guarda-rentes. Bora. E a bola vai para diante. Bora, não está lá ninguém. A bola ultrapassa a linha. Faça ideia, faça ideia. Faça ideia pessoal. Faça ideia. Bora jogadores. Bora, feirense. Acredita a feirense. Bora. Vamos acreditar pessoal. Vamos acreditar pessoal. Vamos acreditar pessoal. O André André ali a cortar a bola. É falta senhor árbitro. É falta senhor árbitro. É falta senhor árbitro. Pois para mim é falta. Para o Porto nunca é falta. Pois é. Claro. Ele fez-se a falta. Ele fez-se a falta. O gajo fez-se a falta. Então quem queres que eu faça. Quem querem que eu faça. Bora, feirense. Bora, feirense. Bora, feirense. Mostrar a tua qualidade. Mostrar a tua... A tua... A tua... A tua... A tua qualidade. Esta ajuda defensiva é muito importante para equilibrar a equipa. Bora, feirense. A tua qualidade. Vai tentar criar perigo junto à faixa direita. Vai tentar criar perigo junto à faixa direita. Vai tentar criar perigo junto à faixa direita. Por já... Por já... Por já não quer marcar... Não quer marcar... Não quer marcar sempre falsa. Se quiser marcar sempre falsa... Não quer marcar o que estava fisicamente o jogador. Cruza para a área. Vai tentar o golo! É o guarda-rítes! 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 Estás, estás! Estás, estás! A grande marcar o outro! A grande marcar o outro! Tem tudo para tentar o golo! Passa o perigo e voltam a respirar! Estás a grámar o outro na tarda! O pessoal estamos com... Estamos com problemas aqui com o Porto Estamos com problemas Por referência Agora também não consigo fazer nada Mas ok Já está Já está no desconto Não consigo fazer nada E pronto pessoal Foi isto Mais vez Conseguiram os 3 pontos Isso pode acontecer a qualquer equipa Mas foi invulgar a maneira como perderam o jogo Vai ser interessante ver qual será a reação Do treinador A equipa tinha uma tática preparada para este jogo Mas não o conseguiu controlar E pronto pessoal foi isto Olhem aqui Olhem aqui os destaques do jogo Foi uma desgraça pessoal Uma desgraça total Completamente Vamos ver então as negociações Vamos ver se a gente consegue Pôr esta equipa de pé Mesmo assim tivemos ali o melhor jogador em campo Pronto Nem vou olhar para onde é que a gente está Estamos mesmo no fim da tabela Com 0 pontos Estamos Estamos em último Estamos mesmo na linha da água pessoal Linha da água mesmo Fecho do período de transferências Vamos lá então ver para terminar o episódio Vamos lá ver então as transferências Vamos lá Vamos lá Acabei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sejam sempre bem-vindas e espero que tenham gostado. Vemo-nos por aí no canal. Fui e tchau, malta.